Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera hoje mais um vídeo de drible aí, muito massa, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse drible aí, muito fera mesmo, mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, vamos buscar esse 1 milhão de seguidores aí no YouTube, beleza? Fechou? Me segue lá no Instagram, é nóis, tamo junto, bora lá pro vídeo! Galera, então vamos lá pro passo a passo aqui desse drible que é muito massa, a gente faz ele em 5 passos e não é difícil, tenho certeza que vocês vão curtir bastante aí. Então, primeira coisa é o seguinte, eu vou usar minha perna fraca, no caso eu sou destro, eu vou usar minha perna canhoto pra iniciar o drible, tá bom? E depois a gente vai trocando de perna. Então, seguinte, eu dou um toque aqui como se eu estivesse conduzindo e dou uma travada, beleza? Esses são os dois primeiros passos, então 1, conduzindo, 2, travando a bola. Você travou a bola, aí o que eu vou fazer? Travei, eu vou fazer que eu vou tocar com a perna direita voltando, mas eu não vou tocar. Seria o terceiro passo, então travei e 3. Aí eu 4 aqui pra poder dar sequência na jogada. Então vamos lá de novo, então seria 1, 2, 3, 4. Aí eu faço 5, dou um salto, meio que puxando a bola pra eu poder seguir saindo do adversário, tá bom? Então ó, vamos novamente. Então seria 1, 2. Aí eu faço 3 fingindo, 4 pra frente, piso na bola, dou um salto pra enganar o adversário e volto pra poder continuar com a bola, beleza? Lembra o seguinte, na hora que você vai fazer esse último passo aqui, que a bola tá indo, você vai dar esse salto aqui, ó, certo? A perna esquerda ela entra na frente e aí você pisa com a ponta do pé e salta pra você poder continuar, beleza? Tá certo? Então o drible seria isso aqui, ó, vamos fazer um pouquinho mais rápido pra vocês poderem entender, ó. Então foi 1, 2, 3, 4 e aí saiu do adversário, beleza? Fechou? Vamos fazer uns exemplos aqui pra vocês poderem acompanhar direitinho, fechou? Então bora lá pro vídeo, é nóis! É isso aí galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, treina bastante aí, esse drible é fera demais, hein? É nóis! Até o próximo!